É, Alcolumbre, ô meu Deus, ô menino mimado. Os senadores querem que Lewandowski reveja a decisão ou leve o caso a julgamento no plenário. O Alcolumbre recebeu a indicação do ex-advogado da União para a vaga aberta no STF em julho, há mais de três meses, mas se recusa a marcar a sabatina do André Mendonça. Já falei aqui, o Alcolumbre me deu uma alegria quando derrotou o Renan Calheiros na eleição para a presidência do Senado e não passou disso. Lacombe, eu não vou nem cansar a beleza do nosso telespectador nesse domingo já, depois das dez da noite. Eu vou dizer só uma coisa, isso é bizarro e sem precedentes. É o único caso de um presidente que tem a prerrogativa de indicar o nome do Supremo, que está com dez ministros, que pode ter um empate e precisa de um voto de Minerva, precisa de onze, e está sentado em cima dessa indicação há mais de três meses, a troco de nada. Inclusive nessa provocação dos ministros, dos senadores Cajuru e Alessandro Vieira, ele teve que dar uma resposta para o STF e ele disse o seguinte, não há consenso do nome, mas a sabatina existe para isso, cara pálida. A sabatina é a prerrogativa do Senado para dizer se quer ou não o nome. Agora, a do presidente é indicar e a da CCJ é avaliar as questões técnicas e levar ao plenário. Meu pitaco nessa pauta é a seguinte, pessoal do Amapá, o mandato de Davi Alcolumbre acaba em 2023. Em 2022 ele tem que prestar contas aos eleitores, então é hora de começar a fazer a limpa aí no Senado e tirar esses pirracentos, e eu costumo falar, são os sabotadores da pátria, os Alcolumbres, os maias, os calheiros, os homares, essa turma aí a gente tem que começar a tirar do nosso cenário político, porque não adianta a gente sempre eleger um presidente que tenha pautas liberais ou uma agenda liberal, ter o executivo alinhado ao real progresso no mundo. O Brasil agora é um grande player no tabuleiro geopolítico, exatamente por causa do agronegócio, e aí não temos um legislativo que esteja ali a par de qualquer executivo bem alinhado com essas pautas liberais. Então a gente tem que começar a pensar em todo ano de eleição aí, olhar a lista, exatamente quem está ali na Berlinda, quem está no paredão para sair. E o Alcolumbre, pessoal do Amapá, é um deles. No ano que vem ele tem que prestar conta aos eleitores e ao Brasil.